tanto durante a noite de ontem, quanto durante o dia hoje, de algumas pessoas perguntando o seguinte, foram exatamente, exatamente, oito directs praticamente com a mesma dúvida. Qual era a dúvida? Explicando com palavras diferentes, cada um na sua forma de se expressar, mas em resumo eles queriam dizer o seguinte, Sullivan, por que eu tenho que, enquanto líder, tenho uma mentalidade de educador? E um deles chegou a citar o seguinte, ah Sullivan, peraí, se eu estou em uma posição de liderança e o meu liderado precisa aprender algo, não é o RH que tem que ensinar? Não é a área de recursos humanos que tem que treinar esse meu colaborador? Bom, eu achei a pergunta o tanto quanto pertinente. Desculpa. Eu achei a pergunta o tanto quanto pertinente e vale a gente esclarecer essa dúvida, afinal de contas foi uma dúvida pontual aí de oito pessoas. Então, o que eu gosto de dizer com relação a isso? Olha só, a área de recursos humanos, ela é uma área responsável, eu vou pular isso aqui, depois a gente até volta e fala sobre isso, tá? É a área de recursos humanos que tem a responsabilidade de treinar o colaborador? Eu sempre digo que muitos líderes atribuem essa responsabilidade à área de recursos humanos. E eu vou te dizer o seguinte, líder, nada tão errado quanto essa afirmação, tá? Afirmar que a área de recursos humanos é ou que deve ser a responsável por treinar as pessoas, eu vou te dizer que está um processo aqui completamente errado. A área de recursos humanos, ela cria condições, ela tem o objetivo e como missão criar processos de aprendizagem. Mas a aprendizagem em si, ensinar o colaborador é papel do líder. O líder direto, o líder imediato é quem tem a responsabilidade de treinar o seu colaborador, de ensinar o seu colaborador. Não é de maneira nenhuma a área de recursos humanos. A área de recursos humanos, ela cria condições, ok? Ela capacita, muitas vezes, o líder para que o líder possa capacitar o liderado. Então, ela cria programas de desenvolvimento. Mas o dia a dia, o processo de educação, ele está diretamente ligado ao líder imediato. É responsabilidade, sim, do gestor treinar a sua equipe. Entender quais são os gaps, entender quais são as deficiências dos seus liderados ali no dia a dia. E a partir desse entendimento, desse conhecimento e dessa compreensão, treinar esses liderados para que eles desempenhem o melhor papel à frente do negócio. Então, tira essa ideia, se você está na posição de líder, tira de vez essa ideia de que é a área de recursos humanos que é obrigada a treinar o teu colaborador. De jeito nenhum, isso é papel teu. Então, respondendo aí as oito perguntas, não lembro se foram oito ou nove perguntas lá que a gente recebeu com relação a isso. Voltando à recapitulação da aula de ontem, ponto importante. Nós falamos no final da aula que nunca um CPF pode sobrepor um CNPJ dentro do negócio. O que eu quis dizer com isso? Nós não estamos dentro de um negócio para permitir que um CPF, mas nem o CPF do dono, nem o CPF do dono pode ser mais importante que o CNPJ. O CNPJ, ele tem a sua visão, tem seus valores, tem a sua missão e ele deve prevalecer em toda e qualquer circunstância. O CNPJ prevalece e nunca nós vamos pegar um CPF e sobrepor. Então, aqueles interesses pessoais, seja de sócios, seja de determinadas lideranças dentro do negócio ou aqueles interesses pessoais de determinados colaboradores dentro do negócio, isso não pode, de maneira nenhuma, esses interesses sobreporem a estratégia do negócio, mas de forma alguma. Senão nós temos um conflito de interesses terrível dentro do negócio, o que certamente, num curto espaço de tempo, vai combinar para um péssimo resultado de negócio. Para um negócio que muitas vezes, em termos de performance e de entregas mesmo, vai acabar deixando a desejar. Tá bom? Então, essa foi a nossa recapitulação aqui da aula de ontem. E aí nós também falamos aqui, essa foi uma pergunta, eu não me lembro quem foi que fez, mas fez uma pergunta quanto tempo levaria para tudo isso. E a gente falou que o pilar, como gestor, em média dois meses, é um tempo razoável para isso acontecer. Mas quando a gente fala do pilar transformador e do pilar educador, tem o fator humano no meio desse processo, onde aquelas pessoas que são mais fora da curva, a gente consegue acelerar esse processo. E aquelas que têm dificuldade de aprendizagem, a gente vai trabalhar muito a questão da maturidade, a questão desse desenvolvimento, desse aprimoramento, para conseguir fazer com que essa pessoa saia do estágio onde ela está, no máximo, chegue aqui e se torne alguém também fora da curva, entregando resultados, além do que se espera dentro da atuação desse sujeito. Então, vamos lá. Dito tudo isso, a nossa aula de hoje, ela, como estava ali na entrada, e como a gente bem mencionou ontem, a gente vai falar de gestão de negócios hoje. Então, a gente tem alguns pontos importantes para abordar com relação à gestão de negócios, mas antes de abordar esses pontos, eu queria dividir uma coisa aqui com vocês. Nós vamos fazer uma separação de dois pontos específicos aqui. Quando a gente fala de gestão de negócios, a gente não pode, lembra que a gente não pode ignorar pessoas lá na base do processo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos entender o negócio como um todo, e depois que a gente entender o negócio, a gente vai atribuir os papéis a essas pessoas, para a gente conseguir entender como é que a gestão desse negócio pode acontecer de uma maneira que seja, de fato, relevante e que traga resultado. Então, dentro da gestão de negócios, a gente vai fazer uma divisão aqui, para a gente conseguir entender, basicamente, três pilares. Então, o que a gente deve considerar quando nós estamos falando especificamente de gestão de negócio? Nós precisamos olhar o seguinte, primeiro, nós temos que considerar as informações. Então, quando eu falo de um negócio, eu tenho que entender as informações. Escrevi certo, a gente fica em cima do flipchart e às vezes acaba escrevendo errado. Então, olha só, informações. Informações é um pilar fundamental para a gente analisar dentro de um contexto de gestão de negócio. Só quero que vocês observem o seguinte, eu vou colocar os pontos aqui mais relevantes e dentro desses pontos relevantes, a gente vai explorar aqui algumas falas, algumas questões que eu considero particularmente importantes quando a gente está falando de gestão de negócio. Então, eu vou colocar em cores diferentes, tá? O primeiro item são informações. A gente precisa coletar informações e tratar essas informações para que não aconteça dentro do negócio aquilo que eu digo muitas vezes é as verdades que são criadas dentro de um negócio. As verdades que são criadas, na maioria das vezes, ela beneficia um determinado CPF no negócio. Então, para a gente não cair nessa armadilha, nessa cilada de as verdades que são criadas dentro de um negócio, a gente precisa receber informações e tratar essas informações. Um outro ponto importante que nós precisamos explorar é a questão de recursos, tá? E vocês vão ver que tudo isso que nós vamos abordar aqui em gestão de negócio ligado a informações e a recursos, no fim do dia, impacta numa questão chamada comportamento, impacta numa questão chamada liderança e gestão de pessoas, que foi tão debatido esse tema ontem que a gente tanto discutiu. Então, informações e recursos são dois pontos importantíssimos que a gente precisa considerar quando nós estamos falando de gestão de negócios, né? Lembrando que ontem a gente falou muito do foco e gestão de pessoas e aqui nós estamos falando do foco e gestão de negócio. Então, para ter foco e para conseguir fazer gestão de negócio, eu preciso olhar para informações, eu preciso, de fato, olhar para recursos e eu preciso analisar efetivamente dentro desse negócio quais são os incentivos. O que existe dentro do negócio como incentivos? Observe o seguinte, se nós estamos falando que dentro do negócio existem pessoas e que essas pessoas precisam de incentivos para performar, é bem razoável a gente entender que nós precisamos considerar dentro de um ambiente, não importa qual seja a área, muita gente olha para essa questão de incentivos só para a área comercial e não é necessariamente. É importante a gente olhar isso sobre todas as perspectivas, sobre todas as áreas, independente de qual ou de quais sejam essas áreas. Então, a gente vai olhar muito forte para informações, para recursos e para incentivos. E como eu ia dizendo para vocês, o primeiro ponto que a gente vai olhar quando a gente fala de informações é o seguinte, quais são as expectativas de desempenho. Então, quando a gente fala de informações, é importante a gente entender o seguinte, você pode colocar aí, vão ser três itens de informações. Para cada um desses, a gente vai colocar três itens. Então, aqui nós teremos nove informações relevantes. Dentro de informações, o primeiro deles está ligado à expectativa de papel e de desempenho. Se você parar para analisar, quais são as expectativas que você estabeleceu, então, expectativas de desempenho que você estabeleceu para os seus colaboradores. Eles sabem o que você, enquanto empresa, espera dele? E é importante que você crie um ambiente que forneça esse tipo de informações. O seu ambiente, a sua empresa, não importa se tem um, se tem dois, se tem dez, se tem 15 colaboradores, é importante que você deixe claro para cada um deles, independente de qual seja a área de atuação deles, independente de qual seja a área de atuação do teu negócio, você no papel de líder, você no papel de gestor, você no papel de executivo, você no papel de proprietário, não importa o nome que você se dá, diretor, gerente, proprietário, sócio, não interessa. Você está numa posição de liderança, é importante que você forneça informações que sejam muito claras sobre quais são as expectativas de desempenho que você espera de cada um desses colaboradores. O que vocês querem dele, semana a semana, dia a dia, mês a mês, qual é a tua expectativa? Muitas vezes eu vejo empresas, e eu vou te falar que isso não é exclusividade de pequenas e médias empresas, não. Às vezes grandes empresas não possuem a capacidade de deixar claro para o colaborador qual é a expectativa de desempenho, qual é o papel que se espera que ele desempenha. Se vocês pararem para ler ou para estudar em algum momento sobre times de alta performance, vocês vão aprender uma coisa que eu aprendi há pelo menos 10 anos quando eu comecei a estudar sobre times de alta performance. Quando eu fui olhar diversas teorias sobre times de alta performance, diversas teorias, eu comecei a observar, e quando eu falo diversas eu estou falando de pelo menos 12, das quais eu tive contato. Eu comecei a observar o seguinte, existe uma certa discordância dos autores sobre o que é de fato um time de alta performance, em diversos aspectos, tanto em ordem quanto em temas. Muitos em ordens vão dizer assim, olha, dinheiro é o segundo ponto mais importante, outros vão dizer, não, 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 dinheiro é o quinto mais importante, antes de dinheiro vem uma série de coisas. Mas tem um item, por curiosidade, analisando essas teorias, que eu encontrei em basicamente todas as teorias. Claro, eles mudam ordem, alguns dizem que esse é o segundo item, outros dizem que é o terceiro, mas o único item que se repete em todas as teorias de times de alta performance dos quais eu tive contato, dos quais eu li e estudei sobre, é o seguinte questão, não existe um time de alta performance sem papel claro. Que é o que nós estamos falando aqui. Eu preciso fornecer essas informações, acerca de quais são as expectativas e quais são os papéis que eu espero que cada um desses colaboradores desempenhe. E dentro desse processo, quando eu vou fornecer essas informações, eu preciso pegar essas informações, deixa eu só trocar a cor aqui para não confundir, e eu preciso criar guias claros. O que eu chamo de criar guias claros? Não basta você fornecer qual é a expectativa que você tem com relação àquele colaborador. É importante que isso seja colocado por escrito. Por quê? Porque amanhã ou depois, caso exista qualquer dúvida, você tem aonde consultar. Então, eu gero a informação e documento a informação. Isso não pode ser só verbal. Vamos lá, não estou dizendo que não deve ser verbal. Pode e deve ser verbal. Não pode ser verbal apenas. Isso tem que ficar documentado, isso tem que ficar registrado, porque o registro disso vai fazer com que possa mitigar qualquer mal entendido, a hora que você estabelecer esses guias claros. E amanhã ou depois, qualquer confusão que exista, qualquer falta de entendimento, qualquer falta de compreensão, você tem aonde consultar. O teu colaborador, o teu liderado, ele tem. O membro da tua equipe sabe aonde encontrar essas informações. Então, forneça as informações e documente essas informações. Ok? Não deixe de documentar isso. E o próximo ponto, ele também é tão importante quanto esses dois, embora eu vá colocar esse item aqui entre parênteses. Por que eu vou colocar entre parênteses? Porque dependendo do tamanho do seu negócio, não justifica este item. Mas, se você conseguir, e eu vou te dizer que hoje não é difícil você conseguir isso, por mais que você tenha dois ou três colaboradores, isso é fácil de você conseguir. Então, eu encorajo muito vocês a providenciarem isso. O que é isso? É um sistema, um sisteminha de gestão de metas compartilhadas, ou que seja uma planilha muito bem feita e muito bem elaborada. Você não consegue um sisteminha, que hoje existem vários aí, você parte para um bom e velho Excel. Não tem nenhum problema. Você gera informação, comunica a informação, documenta essa informação nesses guias claros e cria esse sistema de gerenciamento de performance. Cria esse gerenciamento para você entender e para que o colaborador saiba que os indicadores dele estão sendo vistos, estão sendo olhados. O que eu estou dizendo que eu tenho que documentar aqui? Vamos entender o seguinte. Imagina que você tem uma área comercial e na tua área comercial você precisa que esses caras façam 50 ligações dia e que você tem métricas, lembra, nós falamos ontem, métricas, indicadores e várias coisas. Então, olha só, você tem aí, você precisa que ele faça no mínimo 50 ligações e que ele fale pelo menos uma hora e 30 por dia. Claro que isso é um número baixo, baixíssimo, diga-se de passagem, mas eu estou usando aqui de forma didática e ilustrativa. Se você criar uma planilhinha de Excel que seja um sisteminha que você possa controlar isso e que ele saiba que esse número está à vista, que estão olhando para esse número como um número importante todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, com o passar do tempo você vai criar uma cultura onde as pessoas possuem uma orientação de desempenho e de performance baseada em informações. E, de novo, aquilo que a gente já falou ontem, para que você consiga ter o foco em gestão no negócio, isso é o mínimo que você precisa fazer em termos de informações. É o mínimo, mas, assim, sendo extremamente simples e sendo extremamente pragmático e objetivo, é o mínimo que vocês precisam ter para conseguir, com 60, 90, 120 dias, estabelecer dentro do teu negócio, não importa qual seja o tamanho, uma cultura de olhar para dados, uma cultura de olhar para informações. O cuidado que você tem que ser, ter, perdão, é não sair aí de maneira louca, desvairada, buscando 70 indicadores para serem medidos. Pensa o seguinte, ó, você até hoje não mediu nada ou mediu muito pouco. Se não mediu nada e não mediu muito pouco, amigo, duas, três coisinhas que você começar a medir já vai gerar uma mudança brutal no teu negócio. E até para que você consiga fazer essa mudança de maneira gradual, vai experimentando coisas. Então, este mês você estabelece duas coisas que vocês vão medir, mede isso e acompanha isso. Lembra, constância, para que você faça gestão, lembra, foco e gestão do negócio, você precisa ter, sobretudo, foco, para conseguir fazer a gestão desses indicadores aqui. Aí você vai acompanhar isso e se tiver que sentar novamente para restabelecer esses acordos aqui, se você quiser restabelecer isso, eu digo 15 por 15, ou seja, a cada 15 dias ter uma reunião para explicar isso novamente, individual, ter uma semanalmente coletiva para alinhar esses pontos aqui, nem que seja para falar o que já foi falado. Faça. isso ao longo de 60, 90 dias estabelece uma cultura nas pessoas que estão dentro daquele negócio orientada para dados e para informações. E naturalmente, quando você conseguir estabelecer essa cultura orientada para dados e para informações, você dificilmente vai tomar decisões erradas dentro do teu negócio. Você vai ter uma grande chance de conseguir tomar decisões mais assertivas, decisões que têm um direcionamento mais claro e que você, sobretudo, sabe aonde você vai chegar com aquelas informações. Por quê? Por um simples motivo. Você fez a lição de casa antes, você tem informações e todas as pessoas que estão dentro do negócio, elas começam a contribuir com essas informações. Uma dica que eu sempre dou para todos os meus alunos e todos os meus mentorados. Faça o seguinte, estabeleça dois, três indicadores que você considera importante, coloca isso num sistema no Excel como você quiser, deixa claro para as pessoas o que você espera que elas entreguem, documente isso e tem que ser um documento que fique de livre acesso para todo mundo, nem que você entregue uma folha impressa, fala, isso é seu, deixa contigo, vamos ler junto, vamos entender aí, está tudo claro, fizemos esses acordos, temos esses pactos, beleza. Roda isso 30 dias e após 30 dias colhe do pessoal o que eles podem contribuir para melhorar o desempenho para o próximo mês e você vai ver que depois de um mês tendo orientação para dados, eles naturalmente vão começar a dizer o seguinte, seria legal se a gente tivesse tal coisa, seria legal se a gente tivesse x coisa e aí você, com o teu olhar de gestor, aquilo que nós falamos ontem, olhando para metas, indicadores, tendo foco em gestão e metas, indicadores, você vai dizer o seguinte, olha, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz sentido, vai fundamentar muito bem e acolhe aquilo que fizer sentido para o próximo ciclo de 30 dias e vai assim sucessivamente. Ao longo de seis meses, certamente, se você for um gestor incansável, seguindo esse processo, observando isso detalhadamente, você vai sim conseguir estabelecer dentro do teu negócio uma cultura baseada em informações e que naturalmente vai contribuir para que vocês alcancem os resultados aí que vocês tanto querem, tanto precisam e tanto necessitam, almejam de uma certa forma. Ok? Um outro ponto importante é quando a gente fala de recursos. Nós estamos falando de informações e tudo isso, mas é importante a gente considerar recursos. O que nós estamos chamando de recursos aqui? Observe o seguinte, é muito importante que quando você disser para um colaborador ali o que você espera dele, qual o desempenho que você quer e deixar esses guias muito claros, que você forneça para ele, muitas vezes, os materiais, vamos botar aqui, materiais, ou quem sabe, ferramentas necessárias para que eles consigam desempenhar o papel que você espera. Então, por exemplo, olha, eu quero que você faça o gerenciamento de dados. O mínimo que eu vou ter que fornecer é uma ferramenta como Excel. Não é isso? Ah, eu vou fornecer um computador, eu vou fornecer um software, eu vou fornecer alguma coisa que essas pessoas entendam que através daqueles materiais ou daquelas ferramentas, elas têm os recursos necessários para entregar o que eu estou buscando. E, às vezes, observe o seguinte, dependendo do quão você, enquanto líder, ele esteja desconectado da operação, talvez você não tenha clareza de quais são todos os recursos necessários para conseguir o bom desempenho daquela atividade. Então, o que é importante e bem razoável a gente considerar? Você, junto com esse time, traz esse time para perto, busca levantar quais são as informações importantes, quais são os recursos necessários para que eles consigam desempenhar muito bem esse processo. Então, levanta aí recursos, ferramentas, tudo que for importante para que ele consiga desempenhar esse papel, esse trabalho que você deixou claro lá em cima naquelas guias claras. Outro ponto importante, além de recursos, é que você crie processos. O que a gente chama de processos? Você crie processos e procedimentos, rotinas. Eu costumo chamar isso de rituais. Todas as empresas precisam ter seus rituais. Ritual de quê? Ah, é um ritual de reunião de alinhamento toda segunda de manhã, é um ritual de fechamento da semana, toda sexta-feira, no meio, no fim da sexta, às 17 horas, 17h30. É uma reunião de ponto de controle, de repente, na quarta-feira, no meio do dia, onde é o meio da semana, na volta do almoço, para saber se o que foi planejado ali na segunda está acontecendo e quais são as chances que a gente tem de conseguir fazer com que isso aconteça até a sexta-feira, como a gente combinou, ou se não está correndo como a gente quer, qual é a alteração de rota e de curso que nós precisamos fazer. Normalmente, quando a gente cria esses processos e estabelece esses rituais, a gente descobre quais são os recursos que estão presentes, é por isso que isso está em recursos. Porque a gente descobre quais são os recursos que estão presentes, quais são os recursos que não estão presentes e quais são os recursos que eu preciso aqui disponibilizar de maneira urgente, rápida, direta. Para quê? Para que a partir do momento que eu estabeleço esses recursos, que eu forneço esses recursos de forma rápida, objetiva e direta, eu consiga, no fim da semana, alcançar aquele resultado. que naturalmente isso sendo feito semana a semana, empilhando uma semana atrás da outra, uma semana atrás da outra, naturalmente, isso no fim do mês, há de concordar comigo que é quase que inevitável que o resultado não aconteça. O nome disso é foco e gestão. Se você está muito disciplinado, com muito foco, trabalhando em cima disso, em cima de todos os pontos que você estabeleceu, dia a dia, semana a semana, o resultado mês a mês, ele tende a ser um resultado completamente diferente. E mais importante de tudo isso é que você consegue, através deste modelo de gestão, educar o teu time. E esse processo de educação, costumo dizer que é o que não tem preço. É o que vai gerar um grande resultado para o teu time e vai fazer, naturalmente, com que o teu time entregue cada vez mais. E dentro de recursos, a gente citou aqui materiais, ferramentas, processos, rituais, mas tem um ponto muito importante aqui que eu sempre chamo a atenção para esse ponto, que a gente precisa cuidar muito, que é a questão do ambiente. O que eu chamo de ambiente? Um ambiente de trabalho que seja seguro, um ambiente de trabalho que seja, de uma certa forma, quando eu digo seguro, é seguro psicologicamente falando, um ambiente de trabalho que fornece e contribui com o clima propício para um desempenho melhor. Você, enquanto gestor, deve cuidar para que o clima dentro do seu negócio, ele seja um clima harmonioso. Não confundam clima harmonioso com clima de festa. Eu lembro que conversando com o empresário um tempo atrás, ele fez uma queixa de uma coisa que acontecia na empresa dele. Alguns dos líderes da empresa dele estabeleceram um processo lá que eles tinham que celebrar as conquistas, o que eu acho extremamente válido, isso é muito legal. Eu acho que as conquistas precisam ser celebradas, elas precisam ser comemoradas, desde que elas sejam de fato conquistas. A gente não vai comemorar porque alguém chegou no horário. Chegar no horário é obrigação. É deprimente um profissional que não tem capacidade de chegar no horário. Então, se o cara pelo menos chega no horário, então a gente vai celebrar agora porque ele chegou no horário? Desculpa, amigo, você não fez mais sua obrigação. então a gente não tem que celebrar isso, nós temos que celebrar, comemorar, sim, resultados que foram bem além do que era esperado. Isso sim é passível de comemoração. E aí eu conversando com esse empresário, ele falou, olha, lá na empresa o pessoal criou essa rotina, criou esse ritual, olha que legal. Olha que legal que a intenção é boa, mas distorce o conceito. Criaram um processo lá em um ritual de celebração de metas alcançadas. E aí está tudo bem, vamos celebrar as metas alcançadas. Só que ele falou assim, a empresa dele é uma empresa de tecnologia. E aí ele fez um comentário que eu achei muito engraçado que eu quero dividir aqui com vocês, que ele disse assim, Súlio, a minha empresa, ela se tornou uma empresa de eventos que de vez em quando ela vende um software. Então, olha isso, as pessoas estavam comemorando tanto coisas sem precedentes dentro do negócio, que a empresa virou uma empresa de eventos que de vez em quando vendia um software. Então, é muito sobre isso a gente ter o olhar de eu crio rituais, mas eu crio rituais para celebrar e comemorar o que precisa ser celebrado e o que precisa de fato ser comemorado. Eu sempre digo que quem está numa posição de gestão, quem está encabeçando uma área como líder, como gestor, nem que você seja o único naquela área, mas você está encabeçando uma área você precisa ser incomodado com o resultado, independente de qual seja o resultado. Você precisa ser inconformado com o resultado, a ponto de buscar sempre fazer o melhor. Se todos dentro do ambiente forem inconformados com o resultado e buscar cada vez fazer o melhor, nós temos um ambiente que é um ambiente seguro de trabalho sim. Por quê? Porque não precisa e não demanda cobrança. Basta as pessoas terem uma inquietação com o resultado, uma inquietação com performance. É o que hoje muita gente fala sobre uma mentalidade de growth dentro de um negócio. É você trabalhar olhando o que está acontecendo, buscando aprimorar e melhorar isso o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo dentro de um processo de melhoria contínua. Se a gente cuida desses rituais, fornece os recursos, deixa guias claros, vocês observam que as coisas que a gente vai falando, elas acabam sendo pontos complementares. Como é que você vai ter um ambiente onde é um ambiente que busca melhorar os recursos o tempo todo, se não existem processos e rituais, se não existem materiais e as ferramentas necessárias, se não existem sistemas de controle desses processos, se não existem guias claros e se não existe aí a expectativa de desempenho muito bem estabelecida com o liderado e com aquele colaborador. Observe que as coisas vão se complementando, você começa a ver e aí aquilo que eu falei ontem, não é sobre um ou sobre o outro, é sobre todos eles, todos eles são importantes, todos eles são necessários. e não tem como a gente dizer, olha, eu vou fazer um e não vou fazer o outro, eu considero um mais importante que o outro. Não, não necessariamente. Pega essa água aqui para mim, Luiz, por favor. Então, não é um mais importante que o outro, todos eles, valeu, obrigado, todos eles são importantes e nós precisamos que todos eles aconteçam dentro do esperado, dentro do planejado, dentro da... Ele me entrega e vai embora, me deixa na mão. Valeu, estou de brincadeira contigo. E aí, o que a gente faz? Informações e recursos. Depois que a gente faz tudo isso, o que nós precisamos fazer? Trabalhar os aspectos de incentivos. Os incentivos são pontos muito importantes, só que a gente precisa observar incentivos de uma maneira um pouco mais abrangente. Por quê? Porque existe muito uma mentalidade de que todas as vezes que nós falamos de incentivos, observa isso, todas as vezes que falamos de incentivo, o que as pessoas atribuem primeiramente? Isso aqui, dinheiro. Primeira vez, primeira vez. Falou de incentivo, dinheiro. Falou de incentivo, dinheiro. Gente, olha só, dinheiro é bom, não ocupa espaço, quanto mais melhor, beleza, tudo isso está certo e a gente sabe disso. mas nós não podemos ter incentivos como o único, único, única forma o dinheiro. A única maneira de incentivar é o dinheiro. Não, não é. Existem várias formas de incentivo e aí eu quero que você explode a tua mente nesse momento para você entender um pouco mais de maneira mais profunda sobre esse aspecto dos incentivos. Uma delas é o dinheiro sim, eu não discordo disso, mas se você observar, olha só, um ambiente de trabalho bom, ele é um incentivo. Ele é um incentivo extremamente importante. Eu ter muito claro quais são os processos que eu preciso desenvolver, então olha só, incentivo é só o aspecto financeiro? Não. Quando a gente fala de um bom ambiente de trabalho, também é um baita incentivo. Quando a gente fala de processos claros, eu chegar para trabalhar e saber o que eu preciso executar e a gente ter rituais onde a gente sabe onde as coisas vão acontecer e como vão acontecer, são incentivos também dentro desse processo. Quando eu olho que eu tenho os recursos necessários para fazer o que precisa ser feito, isso também me incentiva, isso também gera um engajamento. Quando o meu gestor chega para mim e diz assim, olha, eu espero o XYZ de você, isso também é um processo de incentivo. Quando ele monitora, ele acompanha, ele deixa claro o que eu preciso fazer, eu sei, eu tenho clareza exatamente do que se espera, tudo isso contribui e isso incentiva o meu processo de querer cada vez entregar mais. Então, eu me sinto engajado e eu naturalmente me sinto incentivado em fazer cada vez mais por aquele negócio. Então, não associe que é apenas o dinheiro. Todos esses elementos que foram citados aqui em cima dentro de informações e dentro de recursos são fatores extremamente importantes para a gente conseguir gerar incentivos. São extremamente importantes, mas existem outros aqui também. Um ambiente de trabalho, observa, que seja positivo, ele também influencia. Então, um ambiente de trabalho positivo é um incentivo, plano de carreira é um incentivo e quando eu falo plano de carreira não precisa ser nada mirabolante. A pessoa pode observar, você pode, você muitas vezes pode falar assim, ah, Sullivan, o meu negócio é pequeno, se eu for falar de plano de carreira o cara olha para cima tem eu, só se eu morrer ele assume a minha posição. Então, deixa eu te dizer uma coisa, você pode criar um sistema dentro do processo que é basicamente assim, o cara está em uma posição, ele vai seguir naquela posição durante seis meses, se ele alcançar os indicadores, se ele alcançar os resultados que você espera dele, ele vai ter uma bonificação e aí ele pode sair daquela posição, ser promovido para ganhar um pouquinho a mais, entende? E não precisa ser nada muito a mais, mas ele precisa saber que ele tem um degrau para ir, que ele tem uma posição para chegar. Então, você vai e coloca um degrau a mais na escada. Então, eu sei que eu posso sair de onde eu estou, posso ir para esse próximo degrau e paralela a isso até por reconhecimento, observe, é incentivo, até por reconhecimento daquilo que eu fiz, eu vou ter uma premiação a mais, eu vou ter um bônus a mais, eu vou ter um aumento de salário a mais com uma alteração na minha carteira ali profissional, especificamente de uma posição, então eu era júnior, agora eu sou pleno, de pleno, eu vou para sênior e assim sucessivamente. Você pode criar dois, três, quatro pontos para o sujeito entender que dentro daquele negócio, embora ele olhe para cima e ele não se veja naquela posição, porque naquela posição está o proprietário, está o dono, eu observo que eu tenho como crescer sim. O crescimento, ele não é especificamente, só numa mudança de cargo, assumindo uma liderança, assumindo autoridade dentro de um negócio, não, eu posso criar uma política simples e que faz muito sentido para as pessoas que estão ali dentro e que acabam gerando para essas pessoas um fator motivador, um fator de incentivo que essas pessoas acabam olhando e falando o seguinte, olha, isso efetivamente, para mim, vale a pena nesse momento e eu estou aqui encorajado, incentivado, engajado em entregar o meu melhor para entregar mais resultados para chegar aonde eu quero chegar. Quando a gente fala tudo isso, nós estamos falando especificamente de gestão de negócio. Eu vejo que muitas vezes vários e vários pequenos e médios empresários se preocupam cada vez mais no vender, se preocupam cada vez mais no marketing, mas esquecem desses pontos. Não sei se porque consideram esses pontos por menores, não sei se porque não dão muito valor ou não sei se porque não dão importância, mas eu posso te dizer que talvez o teu processo de vendas, o teu negócio possa não estar indo muito bem, pode não estar entregando o resultado que você espera, pode não estar alcançando as metas que você quer que eles alcancem, justamente por uma falta de um conjunto dessas informações que a gente acabou de colocar aqui. São essas informações, são esses itens, são esses elementos que vão ajudar na gestão do negócio. se você voltar a tua atenção um pouco para isso, você tem a certeza absoluta que você vai conseguir fazer muito melhor uma gestão do teu negócio e aí certamente você vai conseguir ter melhores resultados. Então, lição da noite, parte da lição da noite, não acabou ainda, pelo amor de Deus, chegamos na metade, nem na metade ainda. Parte da lição da noite é a gente ter um olhar mais apurado para informações, para os recursos necessários e para os incentivos que precisam ser estabelecidos ou pré-estabelecidos para gerar o resultado que você quer, precisa e necessita dentro do teu negócio. Agora, lembra disso, você precisa ter foco e precisa fazer a gestão de tudo isso que nós falamos aqui. Sem foco e gestão, você não vai ter os resultados que você gostaria de ter. mas eu te asseguro isso com 299% de certeza. 299% de certeza que sem foco e sem gestão você não consegue entregar ou alcançar os resultados que você quer alcançar. E aí você pode me perguntar, Súlio, é só isso? Informações, recursos e incentivos? Não. Anota aí, pode buscar papel e caneta, pega a folha em branco, tem muitas coisas para a gente ver hoje. E aí eu vou dividir mais 3 elementos aqui para a gente explorar. Um desses elementos está diretamente ligado a conhecimento, vou pausar aqui, conhecimentos barra habilidades. conhecimentos e habilidades são pontos fundamentais também. Então, se a gente falou lá atrás de informação, de recurso, de incentivo, deixa aquele cara lá, você enquanto gestor precisa preparar aquilo no ambiente. O ambiente tem que fornecer informações, tem que fornecer os recursos e tem que dar incentivos. se você preparou isso, você está excelente de parabéns enquanto gestor. Só que agora vai entrar aqueles dois caras de ontem lá, o transformador e o educador. Então, esse cara agora, ele precisa olhar para os conhecimentos e ele precisa olhar para as habilidades. E ele também vai precisar olhar para um outro elemento aqui, que são as capacidades. observa o seguinte, se você quiser fazer uma anotação para te ajudar no teu processo de aprendizagem, para você conseguir entender de maneira mais clara tudo isso que a gente está trazendo aqui e nós estamos falando da gestão do negócio, observa o seguinte, o que eu citei anteriormente de informações, de recursos e de incentivos é estrutural, é olhando para o negócio, é o negócio que precisa fornecer. Então, o negócio proporciona isso, olha, chega num pacotinho e diz assim, aqui estão as informações, aqui estão os recursos e aqui estão os incentivos para você entregar o seu melhor. Está aqui, eu como empresa, eu como negócio, eu como gestor, eu como líder, eu como proprietário estou te fornecendo isso. Está aqui, informações, recursos e incentivos. Aí o teu colaborador vai e pega isso. Quando ele pega isso, ele fala assim, uau, a empresa aqui, ah, o jogo é outro. a empresa aqui me entregou recursos, me entregou informações e me entregou exatamente os incentivos que eu preciso. Só que agora, eu vou ter que mostrar conhecimento, eu vou ter que mostrar habilidade e eu vou ter que mostrar capacidade. Então, o que você fez? Quando você faz aquela parte anterior muito bem feita, quando você faz ela, comunica, entrega, esse cara olha e fala assim, opa, 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 agora é comigo. Então, você tem um processo lá atrás, estrutural, que é o negócio fornecendo e agora você tem o indivíduo fornecendo isso. Então, o indivíduo precisa colocar agora, para ele conseguir usar aqueles recursos que você entregou, para que ele consiga executar aquele papel que você diz que espera dele nas informações. E para que ele consiga botar a mão naqueles incentivos que você deu, para que ele consiga alcançar aqueles incentivos, ele vai ter que demonstrar conhecimento, habilidades, capacidades e um quarto ponto. Esse quarto ponto, a gente chama de motivos. A gente vai deixar ele aqui, como quarto ponto. Quarto não, na verdade ele é o terceiro, porque eu não divido esse aqui em dois. Então, conhecimento barra habilidades nós estamos tratando como um único, como um apenas. E aí a gente observa o seguinte, quando eu olho para todo esse processo aqui, muitas vezes você, na posição de líder, comete um equívoco. E que equívoco é esse? Vamos entender aqui. Começa a analisar, nós falamos um pouco disso ontem, bem superficialmente, e eu quero aprofundar um pouquinho hoje. Como você tem trazido pessoas para dentro do teu negócio? Se você traz pessoas para dentro do teu negócio, baseado, única e exclusivamente, em relacionamento, eu posso dizer que você não está cumprindo nem 20% do que é necessário para você trazer alguém bom para dentro do teu negócio. O que eu quero dizer com isso? Quando você for contratar alguém, você não pede para aquele teu colaborador trazer um primo ou alguém conhecido. Você conhece alguém que se encaixa nessa função? Quando você faz isso, você está assassinando o seu negócio. E é assim que muitos líderes, muitos gestores contratam. Quando eu vou fazer um processo de contratação, eu preciso avaliar quais são os conhecimentos desse indivíduo, quais são as habilidades que ele tem, quais são as capacidades que ele tem para que eu possa botá-lo dentro do negócio. Quando você faz um processo de recrutamento e seleção, sem analisar se as pessoas possuem o conhecimento necessário, e aqui eu vou dividir os pontos importantes que você vai ter que levar em consideração, que é o conhecimento necessário para a posição. Então, o que eu quero te dizer? Eu não posso olhar para um colaborador dentro do meu negócio e falar assim, traz teu primo. Tem um primo lá desempregado? Traz ele. Tem uma irmã, cachorro, periquito, papagaio? Traz ela desempregada. Não. Eu preciso analisar o seguinte, eu quero alguém para quê? Para uma posição comercial? Então, espera aí. Essa pessoa tem o conhecimento necessário para a posição, para vendas? Ela tem expertise em vendas? Ela vem de uma posição de vendas? Ela tem histórico de vendas? Quando você não faz isso e atua na primeira opção, que foi o que eu trouxe para vocês, pede para que alguém dentro do negócio traga pessoas que são conhecidas, o que você está fazendo? Você não está montando um time. Você não está montando um time. Você está montando um grupo de amigos. E eu vou te dizer uma coisa, esse grupo de amigos, eles se entendem e eles se defendem. E logo, logo, o que você vai ter é um grupo de pessoas contra o teu negócio, dentro do teu negócio, sabotando e boicotando o teu negócio. E o que é importante você saber? Que a culpa é sua, porque quem colocou eles lá foi você. Então, age enquanto ainda é tempo, ok? Porque senão você vai ter sérios problemas. Se não tem ainda, mas opera desta forma, no dia que você tiver, você vai lembrar de mim. Aí você pode pensar assim, mas Sullivan, como é que você afirma que o dia que eu tiver eu vou lembrar de você? Porque isso é tão certo quanto dois e dois são quatro. Dois e dois é quatro, amigo. Não tem jeito. Isso vai acontecer e vai acontecer o mais rápido do que você imagina. Se você está começando agora, começa certo e não comete esse erro. Contrate e traga pessoas que têm conhecimento necessário para a posição. Não pessoas que são amigas, que são conhecidos, pessoas que ali você, daqui a pouco você botou um grupo de amigos para trabalhar junto e aquilo virou uma colônia de férias e não uma empresa. Não é. Ali não é um parquinho. Entende? Se você está escutando isso e você discorda, tenho zero problema com isso. A minha experiência mostra que você está montando um parque de diversões dentro do teu negócio onde os amigos se reúnem para quem sabe fazer alguma coisa. Abre o teu olho, presta bastante atenção porque o teu negócio está em risco. Não permita que isso aconteça. Se você permitir que isso aconteça dentro do teu negócio, então olha só, eu preciso analisar se esse cara tem o conhecimento necessário e as habilidades necessárias para a posição. Um outro ponto que eu preciso analisar é se esse sujeito tem os comportamentos necessários para aquela posição. Então quando a gente fala de conhecimento, a gente também fala de comportamentos e a gente também fala de habilidades. Tem as habilidades necessárias? Se você usar esses três filtros conhecimento, habilidade e comportamentos para você colocar um sujeito dentro de uma determinada posição e dentro do teu negócio e da tua área, eu tenho certeza, certeza que você vai eliminar boa parte dos teus problemas. Você quer fazer um exercício? Observe o seguinte, vou te propor um desafio, você é empresário, eu não quero, saiba de uma coisa, eu não quero contribuir para o aumento do índice de desemprego, não é essa a minha ideia, de jeito nenhum, mas eu só quero que você reflita uma coisa agora, faz uma lista no teu papel aí, faz uma lista das pessoas que você tem dentro do teu negócio. faz uma lista e paralela a essa lista, você faz as atividades que cada uma dessas pessoas desempenha no dia a dia, na tua percepção, na tua percepção. Então, você vai fazer assim, você vai fazer uma folhinha, escreve o nome da pessoa e lista abaixo, igual eu estou fazendo aqui, imagina que aqui, conhecimento e habilidade é o nome de um colaborador teu e você lista o que ele faz de atividades, lista o que ele faz, se você, esse é o desafio que eu quero te propor, se você listar isso aqui e você não conseguir, não conseguir descrever claramente o que esse cara faz, a decisão é sua. Eu não estou falando nada, eu só pedi para você refletir. Não estou dizendo, quem sou eu para dizer alguma coisa com relação a isso? Não estou dizendo nada. Você bota o nome e procura listar o que esse cara faz. Se você não conseguir, aí eu vou te dizer o seguinte, você não tem o conhecimento, não sabe quais são os comportamentos, não sabe quais são as habilidades, você não sabe o que esse cara entrega. E aí eu te pergunto o seguinte, de repente, quanto é que você está pagando para esse cara por mês? Você está pagando para esse cara dois mil reais? Você está pagando para esse cara, bom, espera aí, vamos fazer uma continha básica aqui, tá? Se o salário dele é dois mil reais, você pode computar aí, ele está registradinho, bonitinho, então você está pagando no mínimo três e meio aí por mês. Não são dois, fica você sabendo disso, não são dois, você está pagando três e meio, então você tem três pau e meio, três mil e quinhentos reais dentro do teu negócio que você não sabe para onde esse dinheiro está indo. Por que você não sabe? Porque você não conseguiu listar o que esse cara faz. Você não conseguiu. Eu vou te dar, no fim dessa aula aqui, eu vou te dar uma utilidade, um lugar muito melhor para você investir esses três mil e quinhentos reais, me aguarde. Porque você está rasgando o dinheiro todos os meses, todos os meses. O teu negócio poderia ser muito melhor, o teu negócio poderia entregar muito mais resultados, o teu negócio poderia gerar muito mais receita para você, poderia te dar muito menos dor de cabeça ou quem sabe nenhuma dor de cabeça, poderia você hoje estar dormindo tranquilo e não está, porque você não consegue listar, você não consegue elencar o que esse teu colaborador faz. E o pior, se você tiver dez, doze, quinze, fizer uma lista e descobrir que tem meia dúzia deles, que você não consegue listar o que eles fazem, aí a tua folha de pagamento, ela vai reduzir consideravelmente. E, aliás, já deveria ter reduzido há muito tempo se você não consegue listar o que esses caras estão fazendo. e eu vou te dizer mais, se você não tem clareza disso, amigo, isso só vai continuar dentro do teu negócio se você permitir. E aí, eu vou te perguntar, eu quero ver se você tem capacidade, capacidade de conseguir fazer essa mudança, capacidade de fazer alteração que é necessária, de fato, para o teu negócio entregar o resultado que você espera que ele entregue. Então, analisa isso, pensa, faz esse desafio, essa é a tua lição de casa hoje, faz essa listinha, coloca o nome das pessoas e elenca embaixo. E aí, você vai fazer o segundo desafio. Anota aí, vou propor o segundo aqui, nem estava no script, eu vou propor agora para você. Você vai fazer assim, pega o papel e a caneta e bota lá, fulano, escreve fulano aqui, escreveu fulano aqui, coloca beltrano aqui, beltrano do outro lado. Aí, você divide e lista essas coisas. Você vai ver quem tem mais coisas, você vai fazer de dupla. E aí, você vai ver o que de fulano pode passar para beltrano, o que de beltrano pode passar para fulano. Você vai ver que, às vezes, você consegue remanejar todas as atividades que estão aqui para cá e esses R$3,500 aqui, não tem mais razão de ser. Tá? Isso não existe mais e esse valor poderia estar sendo investido em estrutura, em conhecimento, em qualquer outra coisa dentro do teu negócio que traga para você mais resultado. Faz essa lista hoje, agora, já vou te avisar uma coisa, você corre um sério risco de fazer essa lista e não dormir hoje à noite. Você corre um sério risco de fazer essa lista e não conseguir dormir. Mas ela faz parte do show, então, o que você tem que fazer é fazer a lista e ver o resultado que vai acontecer. Tá? E não se puna por isso. E, na verdade, o responsável por isso só tem uma pessoa e essa pessoa é você enquanto líder, é você enquanto empresário, é você enquanto gestor. Beleza? Faz a liçãozinha de casa e você vai ver o que vai acontecer com isso. Agora, vamos lá. Depois que eu observei conhecimento e habilidades, eu preciso ver as capacidades desse cara. Então, vamos lá. Esse cara está numa posição que tem as capacidades para... Observe o seguinte, ó, essa é a capacidade que eu considero mais importante. E eu vou te dizer por que eu considero mais importante. Tá? Muita gente olha e vai buscar que o cara já venha com certas capacidades para poder desempenhar uma determinada atividade. A primeira capacidade que eu olho em alguém é capacidade de aprender. Se o sujeito não tem capacidade de aprender, ele vai dificultar absurdamente a tua vida enquanto gestor. Muitas vezes, a capacidade dele aprender, ela é mais importante do que as capacidades que ele já tenha. Porque se ele não tiver a capacidade de aprender, esse cara, todas as vezes que você estabelecer qualquer mudança de processo, mudança de gestão, não importa qual seja a mudança, qualquer coisa que você mudar no teu negócio, esse cara vai fazer você viver um inferno na Terra. Porque ele não tem capacidade de aprender, ele tem dificuldade em aprender. Bota uma coisa na tua cabeça, tem pessoas que são mais fáceis quando o tema é aprender, tem pessoas que tem uma dificuldade absurda quando o tema é aprender. Então, aprender não é para todo mundo. Aprender é para as pessoas que são incansavelmente inconformadas com o seu estado atual. Aprender é para essas pessoas. As pessoas medianas, as pessoas medíocres, as pessoas que não estão preocupadas com resultados, essas pessoas não querem aprender. Elas, quando recebem um convite para aprender, essas pessoas não estão dispostas a aprender. Porque elas acham muitas vezes que já sabem de tudo. é porque elas acham muitas vezes que elas não precisam aprender para fazer o que elas estão fazendo. Elas acreditam que elas já fazem muito bem tudo aquilo, mas se a gente parar e analisar, elas não têm o resultado que elas deveriam ter, elas não alcançam os resultados que elas deveriam alcançar e elas são pessoas com uma mentalidade limitada no que diz respeito a um processo de aprendizagem. Então, pessoas que têm o mindset de não aprender, eu sempre comento uma coisa que eu digo assim, olha, vocês que estão aqui, observem o seguinte, estudar para vocês é algo importante. Por quê? Porque em algum momento da tua vida você foi estimulado a isso. E aí você vê valor em aprender, você vê valor em se desenvolver, você vê valor em crescer. As pessoas que não foram estimuladas ao longo de um determinado tempo da sua vida, ou a estudar, ou a aprender, ou a ler, todas as vezes que essas pessoas são colocadas para aprender algo, para ler sobre algo, para desenvolver algo, elas encaram aquela jornada de aprendizagem como um processo punitivo. Isso é punição. É por isso que é tão difícil algumas pessoas conseguirem aprender algo novo. A gente usa até um termo que diz o seguinte, as pessoas que têm dificuldade em aprender são pessoas que normalmente não são ensináveis. Então, é isso que você deve olhar como uma das principais capacidades a hora que você for contratar alguém, a hora que você for colocar alguém dentro do teu negócio. Isso faz parte do teu processo de gestão de negócio. Se hoje você tem uma dificuldade brutal na gestão de pessoas, se hoje você tem uma dificuldade de manter um time engajado, se hoje você tem dificuldade em ter o seu time performando e entregando o que você precisa, parte dessa responsabilidade é tua de não ter a capacidade de ter feito essa leitura de contratar pessoas que têm capacidade de aprender e pessoas que são ensináveis. Se você tem no teu time pessoas que não têm capacidade de aprender e pessoas que não são ensináveis, eu vou te dizer uma coisa, sabe do que nós estamos diante? Nós estamos diante de pessoas que estão na listinha do fulano e do batrano que você já sabe o que fazer com elas. Você já sabe o que fazer com essas pessoas. Pessoas que têm dificuldade de aprendizagem, elas vão dificultar absolutamente toda mudança que você resolver estabelecer dentro do teu negócio. Se você é uma delas, para e pensa. Você em algum momento da tua vida teve um déficit de aprendizagem e esse déficit de aprendizagem te acompanha até hoje e te dificulta aprender. Por quê? Porque não foi treinada, não foi treinado o teu cérebro em um processo de constante evolução e aprendizagem. Então, de alguma maneira, ele está limitado para um processo de aprendizagem. Você não olha para a aprendizagem como algo benéfico, como algo que vai te ajudar. Você olha para a aprendizagem como um processo punitivo, como algo custoso, desgastante, degradante e algo que para você é pesado carregar tudo isso. Então, observe, preste bastante atenção na hora que você for colocar alguém dentro do teu negócio. Bastante cuidado com isso. Quando você for contratar alguém, olhe também outra capacidade dessa pessoa. e essa capacidade está diretamente ligada a você fazer uma leitura não só do... Essa daqui, a aprendizagem, é a primeira que eu olho. Se o sujeito é ou não é ensinável. Você pode ter certeza disso. Mas a segunda que eu olho é o seguinte, ele tem as capacidades que eu preciso que ele tenha para exercer a função que eu quero que ele exerça? Ele tem essas capacidades? E eu vou te dizer mais, não tem nenhum problema você contratar alguém que não tenha capacidade para exercer a função. Anota isso, não tem problema. Qual é o problema aqui? O problema é quando você contrata alguém que não é ensinável e não tem a capacidade. Aí, amigo, aí você dificultou o jogo, né? Aí você criou um jogo que não vai ser nada fácil para você jogar. Aí você começa a entender por que é importante alguém ensinável e alguém com capacidade de aprendizagem. Então, é problema contratar alguém que não tenha capacidade para função? Não, zero. Zero problema com isso. Desde que essa lição de casa tenha sido feita antes. Agora, se eu não fiz essa antes e contratei alguém aqui, olha o erro que eu cometi. Observa o erro que você acabou de cometer. Você contratou alguém sem a capacidade para determinada função e aquele sujeito não tem uma mentalidade de aprendizagem. Ele não é alguém ensinável. O que vai acontecer? Ele vai operar muitas vezes por esforço os primeiros três meses e vai se tornar um belo de um problema, mas um belo de um problema dentro do teu negócio. Então, são ciladas que muitas vezes, mas muitas vezes, elas são, eu não vou dizer que são armadas, mas muitos empresários vão caindo nessa armadilha e quando eles se veem eles estão rodeados de pessoas que têm dificuldade, déficit de aprendizagem, não são pessoas ensináveis, mas que precisam aprender para poder desempenhar a função. E aí, o que que fez? Aí vai trocar. E o problema é que esse processo, ele muitas vezes, ele entra num ciclo vicioso, onde eu desligo um e contrato o outro com o mesmo problema. Não é um sujeito ensinável, não é um sujeito que aprende. E aí, quando eu identifico que não é um sujeito que aprende, ele não vai ter a capacidade para desempenhar o que eu quero. E aí, amiguinho, é troque, troque, troca e troca. E quem paga esse custo aqui? Quem é que vai ficar pagando esse processo aqui? Você. Se você parar hoje e fizer, vai lá na listinha do fulano e do Beltrano. Lá na listinha do fulano e do Beltrano. Começa a fazer um levantamento do fulano. Fulano é ensinável? Fulano tem capacidade de aprender? E Beltrano também tem? Analisa desses dois aqui na tua percepção qual deles tem mais capacidade de aprender. Observa isso. Observa as últimas mudanças que você propôs dentro do teu negócio. As últimas alterações que você fez, se é que você fez. E observa o seguinte. Fulano resistiu quanto? De 0 a 100%. Beltrano resistiu e questionou quanto essas mudanças? De 0 a 100%. O quanto esses caras estavam abertos a esse processo de mudança? Começa a linkar isso começa a responder isso na hora que você estiver fazendo a listinha das atividades que eu acho que amanhã vai ter gente que você vai querer ter uma conversa mais próxima. Acho que tem pessoas que você vai ter que ter uma conversa mais caliente com ela amanhã. Com alguém você vai ter que ter uma conversa mais, eu chamo de conversa corajosa. Alguém vai ter que ter uma conversa corajosa amanhã com algumas pessoas para conseguir entender o que que precisa ser feito. Cadê a outra folha que estava aqui? Está atrás? Tem que voltar aqui que eu não terminei ainda. Espera aí. Então, amanhã possivelmente aí você vai ter que ter uma conversa com alguém, você vai ter que sentar com essa pessoa ou para gerar o aprendizado e transformar ali o que precisa ser feito para ela desempenhar a função dela ou você já sabe qual é a decisão que você vai ter que tomar e está tudo bem, está tudo certo. se fizer a conta e botar na ponta do lápis e enxergar essas pessoas dentro do teu negócio, aí, vamos lá, está na hora de você decidir, está na hora de você fazer alguma coisa diferente dentro desse processo. Outro ponto importante, quando a gente olha os motivos, então vamos olhar os motivos. Existem motivos, vou botar três pontos aqui, esses pontos estão ligados a colaboradores, colaboradores. Quando eu digo colaboradores, eu não estou falando de líderes, de pessoas que estão na posição de gestão, só para a gente diferenciar, não que não sejam colaboradores os líderes, claro que são, mas só para a gente diferenciar. Então, eu tenho líderes, eu tenho colaboradores e depois eu vou colocar outros aqui. Então, colaboradores e líderes, eles possuem os motivos necessários para desempenhar o papel que você tem com a expectativa deles? Se tem, quais são esses motivos? Mostre para eles quais são os motivos. Quando você for elencar aqui, exatamente esses pontos aqui, deixa para eles, deixa muito claro quais são os pontos que você considera como motivos para eles entregarem o que você espera. Lembra disso, eu entreguei informações, recursos e incentivos. E agora eu estou mostrando que eu preciso desse conhecimento, dessas habilidades, eu preciso dessas capacidades, estou disposto a ensiná-las e mostro quais são os motivos pelos quais eles precisam desempenhar aquilo que nós esperamos deles. Então, aqui a gente pode falar de colaboradores, nós podemos falar de líderes e nós podemos falar de outros. Outros, você pode colocar sócios, você pode colocar terceirizados, você pode colocar quem você quiser aí dentro desse processo. E aí você começa a observar se essas pessoas têm os motivos para desempenhar os papéis ou o papel, as atividades, as ações, as funções, dentro da posição em que você colocou essas pessoas. Se não existe isso, se isso não está claro para essas pessoas, se elas não possuem claramente esses motivos, é hora de, de uma certa forma, rever esses motivos e, inclusive, rever essas pessoas ali dentro do teu negócio. Certo? Presta bastante atenção nisso, são itens relevantes quando a gente fala de um processo de gestão, propriamente ditas, e são estratégias simples de serem adotadas. O que eu vejo muitas vezes são líderes que negligenciam esses processos, que muitas vezes ignoram esses pontos e acabam no ignorar esses pontos, tendo o seu processo de gestão extremamente comprometido. Então, observe o seguinte, para que você consiga fazer uma boa gestão do teu negócio, esses pontos não podem, de maneira nenhuma, ser negligenciados, mas, de forma alguma, vocês podem negligenciar esses temas. E agora, que a gente falou disso, agora que a gente teve essa aula de hoje, falando de foco e de gestão, claro que a aula não acabou ainda, mas eu quero apresentar uma coisa aqui para vocês. A gente vem falando muito sobre foco e gestão, sobre foco e gestão, e eu contei para vocês a história ontem, de onde surgiu essa ideia de lucro certo, de onde surgiu a ideia de foco e gestão, e quem me acompanha há muito tempo já sabe disso, mais as pessoas que de repente estão chegando aqui agora não sabem de onde isso veio. Então, o que aconteceu é o seguinte, eu tive um programa na Record durante quatro anos, que acabou no início da pandemia, o programa, que a gente não podia gravar, aquele momento ali, e esse programa se chamava foco e gestão. Então, era um programa voltado para pequenos e médios empreendedores, e nesse programa tinha um quadro chamado lucro certo. Então, o que a gente fazia? A gente visitava as empresas, fazia um diagnóstico das empresas, ali ao vivo, filmava, isso foi ao ar, diverso, o programa ficou no ar quatro anos, durante dois anos nós tivemos esse quadro lucro certo. Então, o que a gente fazia? A gente fazia um levantamento da empresa, e com o levantamento que a gente fazia da empresa, eu dava várias dicas do que poderia ser feito exatamente em cima desses pilares aqui, daqueles pilares que nós falamos ontem. Aqueles pontos tão importantes lá, 3, 4, 3, 2, 1. Então, como que ele poderia se posicionar ali com relação à parte financeira, indicadores, como que ele poderia se posicionar como cliente, marketing, vendas, como é que ele poderia fazer com relação ao processo, como é que ele poderia fazer com relação a pessoas. E aí, como era um quadro do programa Foca e Gestão, a gente dizia o seguinte, olha, você tem que ter foca e gestão na parte de indicadores financeiros, você tem que ter foca e gestão na parte de clientes, marketing e venda, você tem que ter foco e gestão na parte de processo, da gestão de negócio, que é o que a gente falou aqui, tanto durante essa noite, você tem que ter o foco ali em gestão de pessoas, como a gente tanto falou ontem. e com base nisso, eu dava dica baseado nesses quatro pilares e a gente voltava nas empresas dois, três meses depois para ver o que tinha acontecido ali, o que tinha gerado de resultado. E pasmem, todas as empresas que nós voltávamos com a dica, com o direcionamento, com o acompanhamento, essas pessoas tinham resultados brilhantes. Isso é uma prova fundamental que a minha ideia, a minha metodologia, a minha maneira de trabalho gerava esses resultados. Tanto é que tem pelo menos uns 70 cases de empresas, isso eu estou dizendo só do programa, 70 cases de empresas e dos mais variados setores, de hamburgueria, academia, escola de inglês, mas vários, empresas de tecnologia, várias empresas de diversos segmentos que aplicavam a metodologia, foco e gestão em pessoas, foco e gestão em processos, foco e gestão em marketing e vendas, foco e gestão em números e indicadores e depois de dois, três meses, observa, dois, três meses rapidamente colhia excelentes frutos de tudo isso. E aí, esse quadro que se chamava Lucro Certo, dentro do programa Foco e Gestão, ele foi ali durante dois anos e com vários resultados e aí o que eu fiz um belo dia? Peguei todas essas informações, compilei essas informações e lançamos um livro também chamado Lucro Certo. E esse livro foi best-seller em 28 dias. É praticamente um manual assim para pequeno e médio empreendedor, para quem quer alcançar resultados e para chegar nesse tão sonhado lucro certo dentro do seu negócio. E aí, quando veio a pandemia, o programa não podia gravar e tal, passou essa janela e quando voltou da pandemia, eu falei, preciso focar nos meus negócios e deixei o programa de lado, que aquilo era uma diversão, era um hobby para nós e eu fui focar nos meus negócios porque aqui tem trabalho e não é pouco. E dentro desse processo, o que a gente fez? Eu peguei e falei o seguinte, bom, vamos trazer uma outra coisa porque eu entendo isso como a minha missão e é uma coisa que eu tenho, eu gosto de fazer, não é uma coisa que eu faço por fazer, é uma coisa que eu gosto de fazer, ajudar pequenos e médios empreendedores. Eu digo que tem coisas que o dinheiro não paga é ver uma empresa chegar de uma maneira e sair dali dois, três meses com um resultado completamente diferente de uma imersão nossa, de um treinamento nosso, de um curso nosso, não importa se presencial ou se online. Muitos de vocês aplicando o que a gente falou ontem, aplicando o que a gente falou hoje, vão ter resultados extremamente significativos desde que vocês também, claro, naturalmente, tenham uma mentalidade de aprendiz, sejam pessoas ensináveis e tenham a capacidade de aprender, porque se você também não tiver capacidade de aprender, não for uma pessoa ensinável, você vai continuar exatamente no lugar onde você está hoje e daqui a algum tempo você estará num lugar muito pior do que o lugar que você está hoje, porque é a educação de fato, é a aprendizagem, é o acompanhamento, que é isso que enriquece, que transforma pessoas, que transforma negócios e que transforma o nosso Brasil. Então, eu com esse meu desejo sempre de ajudar empresários, de apoiar esses empresários, a gente foi e criou o podcast Lucro Certo. Toda terça-feira, 17h45, um episódio trazendo empreendedores, trazendo pessoas para compartilhar gratuitamente com vocês conteúdos que possam de fato fazer a diferença no teu negócio. Então, na minha bancada do podcast Lucro Certo no YouTube, que tanto no YouTube quanto em todas as plataformas de áudio, então, eu já convido vocês para se inscreverem no canal no YouTube, o canal é Sullivan França, só procurar Sullivan França no YouTube, se inscreve no canal e também em todas as plataformas de áudio, podcast como Deezer, Spotify, você tem um episódio toda terça, 17h45, de grandes empreendedores que trazem sites maravilhosos para você. E aí, a gente traz o lucro certo justamente para contribuir com o papel social, vamos dizer assim, de ajudar todo pequeno e médio empreendedor a conseguir ter resultados, a alcançar cada vez mais os seus resultados. Eu entendo isso como a minha missão e é uma das coisas que eu amo fazer, é ensinar pessoas que têm capacidade de aprendizagem, pessoas que querem aprender, pessoas que têm fome por aprender, têm desejo de aprender e que entendem que através da educação podem transformar seus negócios, suas vidas, suas famílias e os seus resultados pessoais e também os seus resultados profissionais. E aí, veio o lucro certo. E aí, depois do lucro certo, eu inquieto com o lucro certo, que era o podcast, eu falei assim, a gente precisa fazer uma outra coisa que gere para esses empresários mais resultado, que traga para esses empresários mais insights, mais dicas, mais processo de aprendizagem e aí a gente falou o seguinte, meu time de marketing aqui, falou o seguinte, a gente pode fazer o seguinte, vamos fazer o evento lucro certo. Aí eles falaram, vamos fazer o lucro certo evento e vamos fazer periodicamente essas aulas para trazer esses conteúdos. e o que eu trouxe para vocês aqui, tanto ontem quanto hoje, é conteúdo de ponta, é conteúdo para você, de fato, transformar o teu negócio, para você conseguir fazer uma reviravolta dentro do teu negócio. Mas isso não estava bom ainda, não estava, não estava satisfeito com isso, sinceramente, o tempo todo a gente discutindo com isso, debatendo isso, debatendo isso e a gente precisa fazer algo mais, a gente precisa construir algo mais e precisa contribuir com esses empresários brasileiros que eu vou te falar o seguinte, empreender no Brasil é um baita de um desafio e a gente precisa dia a dia ter gente para nos apoiar não só na gestão de pessoas, mas também em processo, mas também em marketing e vendas, mas também nos indicadores que eu saiba olhar para números de maneira mais inteligente, mais estratégica para aquele negócio tornar o teu negócio cada vez mais escalável. E principalmente com receitas que você pode olhar ali e falar assim, eu tenho receitas dentro do meu negócio que é previsível. Então é essa a nossa missão aqui, te ajudar nessa jornada empreendedora. E aí nessa inquietação eu falei o seguinte, foco em gestão, nós temos a metodologia que deu resultados pelo menos em 70 empresas que nós passamos dentro do nosso programa. Fora a aplicação dessa mesma metodologia em diversas outras empresas que fazem parte do nosso portfólio de empresas que a gente atende como Toyota, Hyundai, BMW e não se espante com o tamanho dessas empresas. No fim do dia é gestão de pessoas, no fim do dia é gestão de processos, no fim do dia é marketing e vendas e no fim do dia é nada mais, nada menos do que tudo isso junto para gerar uma coisa chamada resultado. É isso que no fim do dia essas empresas estão esperando e é isso que no fim do dia você, empresário, está esperando com o teu negócio. É conseguir alcançar esses resultados. A gente sabe disso. É isso que no fim do dia vai fazer a diferença para vocês. E aí, eu quero apresentar para vocês uma outra forma de vocês gerarem ainda mais resultados e para a gente agregar ainda mais valor na tua jornada enquanto empresário, agregar ainda mais valor no teu negócio. o que é isso? Isso é nada mais, nada menos que foco e gestão é o que nós estamos falando aqui todos esses dias, é o foco e gestão barra imersão e mentoria. você vai ter oportunidade hoje de fazer parte de um grupo seleto de empresários que fazem parte do foco e gestão imersão e mentoria. O que é o foco e gestão imersão e mentoria? é uma imersão de três dias, três dias completos das nove às dezoito horas. das nove às dezoito horas cem por cento presencial. Esse é um evento para você tirar o seu negócio do vermelho e levar o seu negócio para ter resultados que você nunca imaginou ser capaz de alcançar. E diversos temas vão ser abordados dentro do foco em gestão, imersão e mentoria. Como? Gestão de pessoas e conhecimento. Gestão de processos, gestão de marketing e vendas, como você conseguir fazer marketing e vendas e gerar valor para o teu cliente e também a gestão de indicadores. Tudo isso com o objetivo de gerar cultura e de transformar a cultura do teu negócio. E essa oportunidade que você vai ter agora de participar do foco em gestão, imersão e mentoria durante três dias cem por cento comigo, cem por cento comigo, presencial das nove às dezoito aqui em São Paulo. Então, eu vou te colocar algumas condições agora nesse momento para que você faça parte desse grupo de empresários e já te adianto, o network ali vai ser de extrema qualidade. Por que que é um programa de extrema qualidade? Não é um programa, pode ter certeza absoluta do que eu vou te dizer agora, não é um programa, pagou, entrou. Por quê? Por um simples motivo. Eu não vou assinar e colocar o meu nome em um negócio que de repente não consiga ter resultados através da nossa metodologia. Então, se você é empresário, está aí do outro lado, entende que é uma oportunidade para você, tem uma mentalidade de aprendiz, tem uma mentalidade de pessoas que tem a capacidade de aprender e se desenvolver, você vai falar com o meu time e o meu time vai qualificar você para saber se você está preparado ou não para fazer parte dessa mentoria, foco em gestão, imersão e mentoria. Então, como é que vai acontecer isso? Primeiro ponto importante, ontem nós falamos sobre isso aqui eu vou anotar aqui, isso aqui vai ficar para o meu time. Ontem nós falamos sobre aquela questão do líder como gestor, do líder como transformador e do líder como educador. E aí o meu time foi e montou hoje um processo para vocês. Então, primeiro eu vou trazer o seguinte, quais são os bônus para quem entrar no foco em gestão, imersão e mentoria hoje, ok? Quais são esses bônus? Primeiro vai ser um programa chamado gestor, olha esse programa, programa chamado gestor coach. O que é o programa gestor coach? É um programa de 16 horas gravado. Então, ele é um programa de 16 horas gravado pelo qual nós já treinamos gestores de diversas empresas nacionais e multinacionais. Esse programa sem exagero, ele tem 99% de aprovação por líderes e gestores que participam desse programa. ele vai ser um programa 100% gravado para você. Valor desse programa 2.497 reais. Esse programa ele vai de bônus para você. Então, você vai pagar os 2.497? Não, ele é um programa que vai de bônus para você. Presta atenção nisso, tá? E o outro bônus que eu vou trazer para vocês dentro desse processo que nós estamos fazendo hoje é o seguinte, eu sei que você quando passar pela imersão foco em gestão imersão e mentoria, você vai sair com tudo de lá e vai para a tua empresa querer aplicar. Só que naturalmente você vai se deparar com pessoas que podem não estar muito preparadas para esse processo de mudança. Então, a gente já pensou nisso porque a gente já sabe o que acontece. Então, o que a gente vai propor para você agora? observa o seguinte, eu vou te dar cinco ingressos, cinco ingressos de bônus para o seu time, para o seu time. Se um desses for você, zero problema, mas você vai ter cinco ingressos para trazer os seus líderes, pessoas que você entende que deve trazer do seu time, você que vai escolher, pode falar assim, ah, um sou eu e quatro são pessoas do meu time, zero problema. cada um desses ingressos tem o valor de R$ 997,00. Então, vai somando aí, tá? Cada um desses ingressos tem o valor de R$ 997,00. Então, a gente vai fazer uma continha simples, R$ 997,00 vezes 5,00, R$ 4.900,00, anota aí, R$ 4.985,00. Ok? Esse é o valor destes dois bônus aqui, tanto o gestor coach R$ 2.497,00, mais os cinco ingressos para um evento chamado gestão, olha o que que é o evento, gestão de mudanças. O que que é o evento gestão de mudanças? Nós vamos definir a data deste evento, só que naturalmente este evento, ele vai acontecer antes da imersão, foco em gestão, imersão e mentoria. Por quê? Porque eu quero preparar o teu time antes, eu quero deixar o teu time redondo. Quando você chegar lá, depois de passar pela imersão e for aplicar as mudanças que a gente vai propor, eles estarão preparados porque já passaram pelo programa gestão de mudanças. Então, esse programa gestão de mudanças, ele vai ser online durante quatro horas. são quatro horas de conteúdo, eu com cinco pessoas do seu time, não vou passar para ninguém do meu time não, sou eu, eu quero preparar essas pessoas, tá? Eu quero preparar. Olha o que eu estou fazendo por você, eu estou preparando o teu time para ficar pronto para receber o teu processo de implantação de mudança depois. Então, eu vou te dar, observa aqui como bônus, um programa gestor coach no valor 2.497, são 16 horas de conteúdo gravado para você assistir esse programa e ficar afiado como gestor e como coach, ok? Para gerar transformação nas pessoas. Você vai aprender uma série de temas lá dentro, como fazer feedback de desenvolvimento, como fazer feedback de correção, como fazer feedback de reconhecimento, você vai entender tudo dentro do programa líder coach, tá? E aí, dentro desse programa líder coach barra gestor coach, você vai fazer ele gravado e eu vou preparar teu time ao vivo. Olha os dois bônus que você está recebendo aqui. Então, 2 mil lá do gestor coach 497 mais 4.985. Então, faz a conta comigo. 4.985 mais 2.497. 7.482 7.482 7.482 reais é o valor do teu bônus. Você vai ter isso aqui de bônus hoje decidindo entrar para o foco em gestão imersão e mentoria. Um gestor coach 2.497 gravado mais 5 ingressos de 997 que é o que custaria isso para um treinamento gestão de mudanças ao vivo comigo online 4 horas para você colocar o teu time. Eu vou treinar o teu time e vou deixar teu time afiado para você conseguir fazer as mudanças que você precisa fazer dentro do teu negócio. Então, você vai ter hoje 7.498 reais de bônus. E vai ter o teu time treinado, não é só você. Você vai ter o teu time treinado para conseguir fazer as mudanças que você precisa fazer. Então, vamos passar limpo esse negócio aqui. Olha só. O programa vou botar aqui programa gestor coach Programa gestor coach 2.497 O programa gestão de mudança lembrando que são 5 ingressos vou botar aqui 5 ingressos gestão de mudança 4 horas ao vivo Esse programa quanto foi? 4.985 4.985 Esses são os bônus que você vai levar hoje para eu deixar o teu time preparado e depois você vai fazer lembra esses eventos esse programa eu quero que você faça antes de ir para a imersão eu vou liberar para você gravado você entra no programa eu libero hoje você já começa a fazer são 16 horas de conteúdo e aí a gente vai marcar a data para fazer o treinamento ao vivo da tua equipe durante 4 horas você vai tirar a tua equipe não é nada que vai matar o teu negócio ou nada que sacrifique o teu negócio você vai tirar o teu time 4 horas para fazer um programa ao vivo comigo 4 horas você vai parar uma manhã lá e vai falar assim essa manhã vocês vão estudar ou essa tarde a gente vai definir qual vai ser o horário e qual vai ser o dia mas certamente o dia vai ser antes da imersão a imersão foco e gestão ela vai acontecer em setembro olha o tempo que você tem até lá você vai participar do foco e gestão imersão e mentoria comigo 3 dias presenciais só que antes de setembro você vai fazer tudo isso aqui você vai fazer as 16 horas gravadas e você vai você não eu vou treinar 5 pessoas do teu time dentro de um programa de gestão de mudança para que eles estejam preparados completamente menos resistentes mais conscientes e prontos comportamentalmente emocionalmente para receber as mudanças e todos os insights que você vai trazer qual é o valor de investimento da imersão foco e gestão então guarda essa informação aqui nós temos 7.482 de bônus então somado os bônus vou colocar no outro flip chart para ficar limpinho para você e você não ter confusão então bônus 7.482 reais este é o valor do bônus a imersão foco e gestão então foco e gestão o valor do investimento da imersão foco e gestão hoje é 16.000 reais os 3 dias aí você fala nossa 16.000 reais calma só um minuto menos emoção não seja ansioso então vamos lá 16.000 mais 7.482 nós estamos falando nada mais nada menos de 23.000 reais 482 23.482 este é o valor de investimento entre os bônus lembrando um programa gestor coach gravado 16 horas para você que é líder cinco pessoas do teu time que eu vou treinar ao vivo é ao vivo online via zoom deixar essas pessoas preparadas para a gestão da mudança e depois você três dias comigo das nove às dezoito tá levando diversas ferramentas frameworks diversos processos prontos para você fazer ctrl c ctrl v aplicar no teu negócio e mais chega lá pegar teu time de braço aberto assim esperando vem que eu estou ansioso por mudança eu vou fazer isso na cabeça deles te garanto quando você chega lá eles estão esperando você no dia 24 para mudar o negócio para criar uma verdadeira revolução no negócio valor do investimento 23.482 porém como eu disse para vocês criamos o programa criamos o lucro certo fizemos o livro e é minha missão foco e gestão eu tomei isso para mim já é duro demais empreender no Brasil e o meu objetivo é facilitar a vida dos empreendedores é isso que a gente quer fazer você não vai fazer o investimento de 23.482 e também não vai fazer o investimento de 16 mil e também não vai fazer o investimento de 7.482 você vai fazer o investimento hoje de 12 parcelas 12 vezes de mil reais exatamente isso que você ouviu 12 parcelas de mil reais igual a 12 mil reais este é o valor do investimento para participar dos 3 dias de imersão foco e gestão para que o seu time participe 4 horas de um programa de gestão da mudança comigo ao vivo e online e para você fazer um programa de 16 horas de gestor coach tudo isso você vai fazer 12 parcelas de mil reais ou fala Sullivan eu não quero pagar em 12 vezes então você pode fazer em 4 vezes de 2.750 reais 2.750 reais vai dar 11 mil o valor do seu investimento aí você vai dizer não Sullivan não Sullivan eu quero fazer a vista ok você quer fazer a vista então você vai fazer uma vez de 10 mil reais Sullivan tem alguma condição diferente tem 3 condições diferentes não vai ter mais nada diferente disso ou você paga em 12 vezes de mil ou você paga em 4 vezes de 2.750 ou você paga em uma vez de 10 mil e talvez você esteja pensando aí não, 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 não isso não é para mim se você estiver pensando que isso não é para você eu te convido a você refletir o seguinte será que de fato você tem uma mentalidade de aprendizagem ou que te trouxe para essas lives aqui tanto ontem quanto hoje é simplesmente uma dor e um baita de um desafio que você está enfrentando no teu negócio hoje que possivelmente você só está enfrentando por consequências das suas ações e das suas decisões tomadas anteriormente e não se julgue por isso e não se impuna por isso possivelmente tudo que você está enfrentando hoje foram coisas que você decidiu lá atrás e que decidiu por falta de conhecimento por falta de capacidade por falta de competência e por falta de habilidade e está tudo bem você está tendo a oportunidade de mudar esse cenário se você me disser que você não pode ficar como eu já ouvi de alguns empresários Sullivan eu não posso sair da minha empresa se essa foi a primeira coisa que passou na tua cabeça eu preciso te dizer uma coisa esse é um baita de um indicador que você precisa fazer o programa foco em gestão imersão e mentoria porque se você não pode sair da sua empresa três dias tem muita coisa errada dentro do teu negócio e já passou da hora de você participar do foco em gestão imersão e mentoria para mudar essa realidade dentro do teu negócio porque não é possível que você acredite que seja normal que em que você não pode sair do seu negócio por três dias eu não acredito que você ainda imagina que isso é normal você imagina temos muito que conversar no dia 21 22 e 23 no foco em gestão imersão e mentoria se você também olhou para isso aqui e falou assim nossa 12 mil reais eu não tenho condições então deixa eu te dizer uma coisa 12 mil reais é um investimento de mil reais por mês que você pode fazer parcelado no seu cartão de crédito se o teu negócio ele não tem capacidade condições de permitir que você faça um investimento de mil reais por mês para transformar a cultura o marketing vendas a gestão a liderança todos os processos dentro do teu negócio eu lamento te dizer tem alguma coisa muito errada dentro do teu negócio e a gente também vai ter muito mas muito que conversar no foco em gestão imersão e mentoria nos dias 21, 22 e 23 e eu estou te esperando porque isso aqui não é normal se você não pode sair três dias e se a tua empresa não pode fazer um investimento de mil reais por mês não é normal definitivamente não é normal pode ter certeza absoluta disso que nenhum desses dois fatores que eu citei são fatores normais pode ter certeza absoluta que eles não são normais e o que a gente vai fazer meu time vai colocar no grupo de whatsapp lá onde você está no grupo de whatsapp em que você está o meu time vai colocar para você um link de uma página para vocês acessarem tá e nós também vamos colocar aqui eu vou colocar aqui no chat também o link de uma página pega essa página aí clica no botão dessa página eu disse isso para vocês no início não basta você ter os 12 mil reais e não basta você querer estar lá os três dias com a gente você vai ter que passar sim de fato por uma análise do nosso time para entender o momento do teu negócio entender o teu momento como empresário e saber se você está apto a ir para lá e eu te peço do fundo do coração que você não fique chateado com a gente se por algum motivo a gente não te selecionar para fazer parte desse grupo seleto de empresários nos dias 21 22 e 23 de setembro tá aqui em São Paulo comigo três dias numa sala virando o teu negócio do avesso lembrando que antes disso você vai ter feito um programa de 16 horas gravado sobre gestor coach e eu eu vou fazer um treinamento ao vivo de quatro horas sobre gestão de mudanças para cinco pessoas do seu time você vai escolher cinco pessoas e vai mandar ao vivo via zoom e eu vou fazer esse treinamento para essas pessoas para transformar definitivamente a cultura do teu negócio tá bom então aí está a página explica um pouco mais do foco em gestão tem um botão se cadastra alguém do meu time vai fazer uma breve consultoria contigo amanhã para entender exatamente o teu momento de negócio e para entender se você e o teu negócio estão aptos a participar disso você é um cara que tem uma mentalidade de crescimento e de aprendizagem esse é o momento para você não perde tempo